011 aí, iniciando patrulha, TP, CRV. Força tática aí, Pedro. É, tô com uma transferência de um prisioneiro aqui, vou precisar de uma escolta. Ele tá aqui no hospital. Então? É, pode sentir. Bandido, né? É, bandido. Bandido, pode transferir até a cadeia. Perfeita de alta aí, né? Vou ir lá dentro buscar ele lá. Vou ficar aqui fora. Beleza. Aí, já tá aqui dentro da viatura já, Rafael. É rápido, hein? É, porque muda. Não vai na ambulância de viatura mesmo? É, vai dentro da viatura. Dá pra ver ele aí dentro? Tá aí dentro. Tá, tá aqui atrás, ó, de laranja. Dá pra ver? É um prisioneiro mesmo. Tô vendo ele. É até o presídio ou é até a delegacia? É, vão levar na delegacia aí. E altos, que dizem os tílios? Que os que a gente tem lá dentro? Que eu nem sei, pessoal. Tem uma presídio que tem alta. Ele levou um tiro aí no... Um assalto ali, abando aí. Só que o tiro pro policial deu um tiro. Mas infelizmente foi viver. A volta de caminhar até a... ...se cair dela aí. Os caras tem sete vidas, né? Eu tô falando que acabou, mas a gente fala sempre. Parece que faltando a equipe. Jogo com os modzinhos de Nova York. Por que você deu gringo? Acabou o vídeo, você teve esse emprego. Pensa numa luz que ilumia, meu deus. Ainda bem que não teve tentativa de resgate. Aí, beleza. TKS aí pelo apoio, vou retomar ali o patrulhamento. Dá um RPT aí. Tô liberado? Liberado. É rapidinho porque eu só vou lá a marcação. O Q043 tá retomando o QSL. QSL. Não sei como vai comprar a mão. Tá acionado em um papel ambiente. O Ginchai. Tá uma equipe de transbêla já. Quando que a Polícia Brasileira vai andar de Ford Fusion, Rafael? Você ganhou? Hã? Mas o cara tá entrando perto da porta do seu rumo. Sai do seu jumento. Isso é rumo, cara. Isso, viu a viatura e quis correr a pé. Parou. Parou. Abordando ele. Aperte de um avião. Aperte de um avião. Aperte de um avião. Aperte de um avião. Opa! Venci o ataque. Tô dando aquela geral nele aqui ó. Você sumiu do mapa, velho. Ah, aqui achei. Tá... Tá new ele. Tá tranquilo? Tá, de boa. Vai, vaza fora, vaza fora. Eita, pega! Peraí, peraí. O cara atropelou aqui o policial. Desce, 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 desce. Vai, mão na cabeça. Deixa eu parar o trânsito aqui, Rafael, pra nós não... Qual que é a tua, rapaz? Você trancou aí. Tô dando louco, mano? Ah, tá com uma arma! Vou prender ele já aqui. Tá armado? Tá armado. Vai, de costa aí, mão na cabeça. Tá preso. Vou solicitar o guincho aqui. Beleza. Tava com uma arma, velho. Por isso que ele... Eu acho que ele viu nós abordando aí e quis cair fora. Ele se desesperou. É. Deixa eu ver um DP próximo aqui. Ah, tem aquele lá. Uou. Isso aí pra rebocar o veículo dele. Tá vindo aqui, né? Aqui mesmo? É, vou por aqui, ó. Porque senão a gente vai ter que dar um balãozão. Não, nós é polícia mesmo. Nós que manda. Aqui é bom que nós já fazemos um patrulhamento nessa área. A mulher... Aí agora no vídeo vão falar, o cara atropelou o polícia e vocês prenderam. E por que o policial atropelou a mulher e não prendem? Cadê a lógica? É loucura. LCPD ajuda, hein? Dá um realismo a mais, né? Não, indivíduo armado. Indivíduo armado? Não, não sei. O indivíduo que tá armado. Vou esperar os caras tirarem aqui. Eu tô... Desesperou, trocou o nosso policial. Mas ainda o policial... Tá bem? É. Olha eu vendo eles tirando o cara. Vou ver o que é onde eles vão levar. Ok, querido. Tá gravando essa parte aqui. Dá pra ver? Dá pra ver. Tá vendo? Olha eles se pedem um... Explorei na cara pra ele mesmo. Pode ser simples, né? De jeito nenhum. E o cara me levou pra dentro da porta, cara. Da hora. Me leva pra dentro da porta. Nossa, que da hora. Coisa que nós nunca vi, né? Minha porta? Deixa eu dar um fixe aqui no meu carro. Como é que se eu chamar uma corrente da minha porta? É, eu tô usando aquele outro também. O que nós usa. Toma 043 e ele tá retornando o PTM. Se você querer chamar que é Hill, pode chamar também. Positivo. Colabando. Ah, eu tô com acidente de trânsito. Acidente de trânsito. Não tô muito a fim de ir, não. Fui para tiroteir. Tiroteir? Assalto agora, nesse momento. E... Ninguém se inscreve no canal. Dá uma perda. Eu não tenho que entender. Galera, para quem está com bug de textura no GTA, recomendo fazer o que o Rafael falou. Mete um vento, um ventilador que resolve. Por que de textura eu não sei entender, mas não tem que um mod com um anti-line 24.0 a ajuda e tem que exigir a... A filha da mãe! Estou bem na hora de fazer o erro. Não, eu estou aqui. Estou vendo o cara caído no chão. Oi? Crachou? O cara... Fuzil! Nossa, velho! Houve disparos aí de arma de fogo de fuzil. A policial que estava na sua viatura reagiu e matou os indivíduos. Resistindo a arrestos no Grand Boulevard. É... Bom, meu vídeo vai encerrar por aqui. Foi um vídeozinho curto aí com o New York PD. Valeu!